Como está a minha cabeça depois do transplante capilar? Todo mundo querendo saber como é a cicatrização após o transplante capilar, como a técnica foi. Eu tenho recebido muito esse comentário. Quando você fez o transplante e agora tá como atrás? Cheio de marca. Hum, será que tá cheio de marca mesmo? É isso que eu vou te mostrar aqui hoje, desde pós cirurgia, assim no dia da cirurgia em diante, até agora estamos chegando no segundo mês. O que aconteceu com a região que a gente chama de doadora. Que é a região que a gente tirou, extraiu os folículos pra colocar nas entradas e tampar essa cabeleira. Eu não vejo a hora de crescer isso logo. Mas enfim, não desfoca, vamos focar na área doadora aqui hoje pra te mostrar rapidinho como tá ficando. E o que eu achei dessa experiência toda do transplante com a técnica FUI. Essa técnica é diferenciada, é folículo por folículo, como eu venho falando por aqui. E outra coisa, as peças de Arpex. Gente, que coleção maravilhosa! O caimento é impecável. As cinícias que eles apostaram, hum, sensacionais. Clica agora no link da descrição. Use o cupom de desconto homens que se cuidam. Você vai ter um desconto sensacional. Vai poder garantir suas peças pro fim de ano com muito estilo e pagando pouco. Olha que maravilha! Agora fala se eu sou teu melhor amigo. Eu sou demais porque eu quero te ajudar daqui sempre. Agora voltando pro transplante. No passado a galera removia um trecho assim na cabeça. Um médico no caso, né? Fazia essa remoção toda e implantava naquela região que tava calva. E claro, ficava muito feio que marcava toda a região. Agora no folículo por folículo. Olha como a cabeça fica toda pontilhada logo após a cirurgia. Por favor, meus amigos, não tenham receio. Não dói. Eu juro a você que não dói. Se doer isso eu falarei aqui. Mas não dói que a anestesia no dia depois vai passando. A recuperação é muito rápida. Com uma semana, a parte de trás, aparentemente, visivelmente, de longe, tava assim, perfeita. Então não tinha como alguém saber, por exemplo, que eu tinha feito transplante capilar. Agora de perto, sim, dava pra notar pequenas falhas. E estava sensível. Especialmente porque essa região aqui de trás é onde a gente encosta a cabeça no travesseiro. Então quando a gente dorme, a gente dorme nessa posição ou assim. E a região doadora vai pra lateral também. Porque o resultado pra ficar mais natural, né? Ele quer uma região que ele vai extrair mais folículos. Então costuma ser daqui da lateral indo pra toda a extensão de trás da cabeça. Com duas semanas que eu fiz o primeiro corte, eu senti a cabeça, sim, sensível. Mais nada que eu falasse, olha, tá doendo, que horroroso. Meu Deus do céu, e agora? Então realmente é um processo assim de cicatrização pra essa área. Super tranquila. É só um pouco de preocupação com a sensibilidade maior. E de usar produtos que não vão irritar essa parte que tá cicatrizando, né? Aí assim, com o mês, vou até virar pra você ver, tá? Tô indo pro segundo mês agora. Olha como tá tranquilo. Olha como não tem nenhuma marca. Ainda mais agora. Eu cortei meu cabelo hoje. Aí desculpa aí falar com você assim de costas. Eu sei que é meio estranho, mas pra você ver bem, nu e cru, como funciona. Olha, a marcação, né? Foi tirada dessa região toda aqui. E não tem falha. Fica assim. Pra mim, pra mim, eu confesso que tá perfeito. E voltando aqui pra essa região, olha como ela fica no corte disfarçado, degradê. Esses cortes que a gente raspa, fica perfeito, né? Então pra mim assim, eu não sinto mais sensibilidade nenhuma. Fiz o segundo corte, já fiz o terceiro, na verdade. Super tranquilo. Ó, vou até virar pro outro lado pra você ver esse lado aqui também. Nem curto esse lado meu, tá? Eu me acho feio desse lado. É, eu me acho. Fazer o quê, gente? Eu tenho meus efeitos também, né? Mas eu vou te mostrar, porque aqui eu sou teu amigo. Quero te mostrar realmente a verdade nua e crua pra você descobrir como foi minha experiência. E realmente saber como eu me senti após o transplante. Quase dois meses pós esse transplante. Agora vou uma consulta com o Márcio Havanhane, meu médico, pra gente fazer uma revisão. E eu vou gravar tudo isso pra te mostrar. É claro, tô indo pra São Paulo essa semana para isso. E não esquece, clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Se você não se inscreveu ainda, meu amigo. Que sofrimento. Por que você faz isso comigo, hein? Por que você não clica no gostei? Clicou agora? Vai, clica, vai. Que eu vou me sentir tão melhor pra você clicar no gostei. E se compartilhar esse vídeo com teu amigo, então... Eita, que eu vou até dançar aqui na tua frente. Então, opa, o banco aqui deu barulho. Mas é isso. Compartilha esse vídeo, clica no gostei. E não esquece de seguir a saga Banca Beludo, que está melhor que a Netflix. E ansiosíssimo pra te mostrar essa cabeleira aqui, ó. Bombando. Desculpa o barulho do banco, mas aqui é reality show. Te vejo no próximo vídeo. Alegria sempre. Fui. E aí Tchau, sabeis? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma